Fala galera! Preparamos pra vocês uma dose de vídeos incríveis pra espantar o tédio. Então fique o mais à vontade possível agora e bora começar! Se não passaram por este perrengue pra ir ao trabalho, então seu dia já começou bem. Embora tenha como ficar pior... Digamos que o guaxinim tem um temperamento forte, mas pra que fazer isto com o Groot? Festa do pijama e luta de travesseiros é legal, mas já viram isto? Ver isto ao vivo não é tão assustador quanto parece. Desde que tenham o contato de um exorcista no bolso. É assim que a versão alienígena de Dardo se parece. Acertou em cheio! Acertou em que a versão a viaja está chegando agora! Tem верх e o resultado de um mega mais 모든 espanhol e também tem um vídeo que é algo que vy傳oso. Tem uma pena que termina de ZD rápida e ainda o espanhol. É algo que está conseguindo. É algo a ver twitter... Assim, des mümde ou não estão andando a apace. É algo que tem os pat Черno. Até a frente, olha alas buscar a uma pará. Conseguiram uma vaga de estacionamento perto do trabalho? Sem problemas? Legenda Adriana Zanotto Tchau. Tchau. Todos quietos agora. Talvez assim não precisaremos da proteção patronos. Tchau. Receber uma encomenda amassada de um entregador não é a pior coisa. Os engarrafamentos de trânsito são mais divertidos hoje, mas os gestos do guarda de trânsito costumavam ser mais compreensíveis. Tchau. 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 . 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 Ohhhhhhhhh! Damn! Show him what's up. Oh, yeah, he's strong. He's strong as f***. People think he's gonna push. Like, I'm used to that s***. Oh, he's pushing! Oh, damn, Bancho's really trying! Come on, Bancho! Come on, Bancho! Come on, come on, Bancho! Come on, Bancho! I ain't never gonna do it! Come on, Bancho! Esse é o primeiro sinal, quando chega a hora de trocar de treinador fitness. TREINADOR FITNESS You're welcome, Bancho! Digao! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se a abertura da temporada de pesca for diferente, então não pode ser considerada um sucesso. Tchau, tchau. Lembrando que isto não é um pedaço gigante de isopor no oceano, mas apenas um iceberg de forma geométrica perfeita, chamado iceberg tabular. Tchau. 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 Sabem que profissão é preciso seguir para conseguir tal façanha? Apostamos que todas as gatinhas da região são loucas por este bad boy de moto. Música Os artistas realmente fazem de tudo para entreter os passageiros nas estações. Música 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 Quando os amigos te convencem a ir a um resort, mas o trabalho não te permite sair de férias. Música De alguma forma, é como bater o dedo mindinho no canto da mesa de cabeceira. Música 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 Gostaríamos de acreditar que Mary Poppins teve um pouso mais suave que seu transporte. Música 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 de volta. Não mostrem este rapaz seu jogo favorito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O plano completo para o verão em um só vídeo. A CIDADE NO BRASIL Levanta em conta o clima, o temperamento dos peixes e rivais como este é um milagre que alguém ainda consiga pescar algum peixe. Música 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 Será que existem caminhões siameses? Temos um excelente exemplo aqui. Música 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 Chegou a hora de alongar um pouco o corpo. Música 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 O lugar perfeito para a pescaria é aquele onde é possível cozinhar o peixe diretamente no lugar da pesca. Música A Espanha, durante uma tempestade de areia, parece mais nossa visão através de um óculos de sol com lente vermelha. Música 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 Com a mão dele, cara! Pegue-se ele, Jéko! Cosa, pequena! Marumal Por que o nascimento de predadores temíveis é sempre tão encantador? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 um guarda de trânsito conseguiria controlá-los melhor do que isto. O que é isso? Vamos aplaudir esta espertalhona? Quando a cachorra é astuta, ninguém a segura. A cachorra é muito bonita. Consegue adivinhar o personagem favorito dela? Esperamos ver! Do you.. E aí? E aí? E aí Hmmm... E aí? E aí? E aí? Você vê ele? 317, íon, cê, cê, cê! Isso sim é uma baliza de respeito. Estacionou o avião perfeitamente. Algo que não sabemos? Ou o comprimento da linha da vara influencia na pescaria? A barra de chocolate Snickers vendo a pessoa frustrada que não conseguiu tirá-la de dentro da máquina de venda automática. Vamos lá! Especialistas dizem que o mau tempo não interfere na boa pesca. Ele até encoraja o pescador. Então, este cara tem todas as chances de pegar o melhor peixe de sua vida. Se algo mais importante do que a vitória... É um espaço pessoal. Não. 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 O correio deste cara sempre chega no prazo e sem spam. Vocês voltando da academia após treinar as pernas. Quem inventou a frase, fidelidade de cisne, com certeza não viu uma gaivota. Se estiverem comendo, é melhor nem olharem. Quando as crianças brigam na loja de brinquedos pelo último Buzz Lightyear. Coraçãozinho pra quem deixou um gostei no vídeo. Música 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 Hora do lanche! Claro, pra cobra! Música 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 de guardas certamente são ferozes, mas contra este exército, nem eles têm chance. Ninja ou Homem-Aranha, quem vocês acham que ele é? As vezes, parece que as bombas de combustível querem simplesmente fugir. Eles fugiram dos postos de gasolina e nos forçam a esquecê-las presas no tanque. Música 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 O mais importante agora é que este pug não nos veja. Dizem que ele não deixa testemunhas? Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Já está gravando? Já! Não dá pra terra aqui! Prruktur ашört a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem precisa de empilhadeiras, se quer algo bem feito, faça você mesmo. Se inscreva no canal. A única explicação plausível para se ter insetos nas roscas e pãezinhos. Já viram ao menos um Jeep justificando seu título de SUV antes? Os inquilinos foram avisados que estavam comprando apartamentos em um prédio de gengibre. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui está um pouso realmente digno de aplausos. Se inscreva no canal. Caso o aquecimento anterior não tenha sido suficiente, tentem este. Pelas regras, os passageiros da classe executiva não precisam fazer fila. Portanto, afastem-se um pouco, por favor. Mudanças costumam ser super estressantes. Imaginem a tensão contínua em que esses caras vivem. E aí? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que é isso? um ah oh olha 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 Alô! 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 Como você disse? Ah, sim! Também tem a sensação de que não deveríamos ter visto isso? Olha só! Trata-se apenas de um ritual típico para descascar um sobreiro, a árvore da cortiça? O cara ao volante ainda está tentando mostrar a ace o que ela perdeu. É possível inventar algo mais espetacular e gracioso? É possível inventar algo mais espetacular e mais espetacular e mais espetacular. Tchau, tchau. Não dá pra confundir uma sala de concertos móvel de 18 metros no Japão com uma rosquinha com cobertura, certo? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vídeo que possivelmente fará vocês terem comichão e tremerem ao mesmo tempo. Bem que podiam pregar uma peça com ele novamente e, dessa vez, tirar o celular de sua mão. Imaginem que as lagartas são vovozinhas tricotando suéteres quentes para as árvores. Não se preocupem. A sensação de que os dedos deles são mais fortes do que vocês inteiros vai passar depois de ver outros vídeos. O feedback sobre a nova tarifa da Uber é apenas positivo. Não esqueçam o sortudo à direita, que pegou um peixe gigante em sua primeira experiência de pesca. Não esqueçam. Não esqueçam. Curioso o que as pessoas planejam fazer quando carros e cães se unirem. Não esqueçam. Não esqueçam. Não esqueçam. Não esqueçam. A birthday balé. Não esqueçam. No esqueçam. O que esteja eu Надja indispensável para aอนas estão no arre decision. Não esqueçam de questionaram. Talvez para sem parar de mais dentro de vocês. Valeu! executivo tout. iktat cabinets. Se deixarmos o medo de lado, podemos encontrar algo verdadeiramente fascinante neste espetáculo. Não se deixe enganar, não há nenhum truque de mágica diante de nós. Apenas um telhado sujo. Ótimo trabalho, doguinhos! Mas se tivessem gansos lá, este cara nem se atreveria. Música O que é isso? Não tínhamos mostrado nada aterrorizante até agora. Mais um motivo para lembrar que é melhor não deixar uma mulher com raiva. Tchau, tchau. O operador da câmera nunca assistiu a filmes sobre Apocalipse? É hora de jogar a câmera e se esconder no supermercado. Tchau. 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 Este é o Sr. Wright, e o crocodilo de 5 metros que ele capturou e levou para um lugar seguro para salvar o gado que ele estava comendo, e o próprio réptil dos fazendeiros furiosos. Ei, tudo bem? Ei! Ei! Oh, meu Deus! A grande grossa, 3*** Uuuu... 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 Com a mãozinha... Por que ele não verá nos? Você? Você é o que? Onde? Ai, eu acho que ele está em um sentimento... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O universo e o autor do pedido Quer uma casa como a de Willy Wonka? Claramente se entenderam mal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês se reconhecem na manhã seguinte à festa? A CIDADE NO BRASIL Dizem que isso acontece aleatoriamente. Será? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora vocês saberão em quem não confiar seu iate de 3 milhões de dólares. A CIDADE NO BRASIL Parece impossível superar Nicholson Here's Johnny Mize A CIDADE NO BRASIL O fenômeno rei dos ratos talvez não surpreenda mais ninguém. Mas e que tal quando acontecem com os esquilos? Nossa compilação especial foi concluída com sucesso galera! Deixem seu like se gostaram do que viram e logo retornaremos! Até logo, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma